Deixa eu receber o doutor Diógenes que está aqui comigo. Doutor Diógenes Santiago Neto. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa noite. Tudo bem, né? Coincidentemente, quando você veio também, tinha um caso de sequestro aí, que você veio até falar sobre isso naquela ocasião, né? Hoje nós finalizamos aí um sequestro também, que conforme você viu, não foi o doutor Diógenes que estava na ocorrência, mas só para a gente fazer esse paralelo. Hoje o doutor Diógenes está aqui para falar de outra coisa. Você está sempre à frente da DISC, a Deliancia de Investigações sobre Intorpecentes, e a gente tem visto aí uma atuação muito importante de vocês, policiais, e uma das características também que você sempre pede é que quando, sempre na oportunidade da entrevista, você pede para que a população colabore com denúncias. É tão fundamental assim que a população ajude a polícia a gente tirar tanta droga assim das ruas? Exatamente, Pagliano. A gente, a Polícia Civil hoje, dispõe de canais de denúncia, né? Nós temos o telefone 197, que é um telefone que as pessoas podem ligar a qualquer momento do dia, qualquer momento, pode ligar de madrugada, vai ter sempre um policial prontos para atendê-las e anotar a ligação. E já há um tempo também que a gente inovou, acompanhando as tecnologias, acompanhando as redes sociais, nós fizemos um WhatsApp da Dizzy, onde as pessoas podem fazer ligações diretamente para nós, mandar mensagens, textos, podem mandar vídeos, fotos de placas. E às vezes a população não sabe a força que tem, às vezes um pequeno detalhe, uma pequena informação que eles passam para nós, que desencadeia aí uma grande operação. Então a gente tem aí, inovou, acompanhou a população, fizemos um WhatsApp da Dizzy. Nesse WhatsApp as pessoas podem contribuir de qualquer forma, sempre que a gente garante o quê? O anonimato. É isso que eu ia perguntar. O telefone é esse aí, ó. Pessoal, atenção, hein? Ribeirão Preto, anota esse telefone. É 16 991 48 1544. Muitas vezes as pessoas querem ajudar e não sabem como. E outra coisa, doutor, às vezes ficam com medo de passar informação, porque... Ah, e se a polícia for lá e falar meu nome? Isso não vai acontecer, né, doutor? Muitas vezes até as pessoas passam informações e, querendo ou não, deixam escapar alguns detalhes, que às vezes até as identificam. E o que a gente faz? A gente completamente omite isso durante as investigações. Nós não colocamos, não revelamos de forma alguma de que forma se iniciou a investigação. Então, a gente tem aí um mecanismo, né, de colocar essa investigação nos autos, né, colocar, começar uma investigação efetivamente, sem que isso identifique a pessoa que nos passou a informação. E, como eu disse, às vezes tem uma grande força, às vezes um pequeno detalhe. Poxa, meu vizinho tá viajando muito, ele nunca viajou, meu vizinho chegou com umas malas estranhas aqui, umas malas fedidas. Ou moro aqui do lado, o meu vizinho, de madrugada, usa liquidificador, vê um cheiro insuportável de produto químico. Então, sim, são experiências que a gente tem ao longo de anos já de WhatsApp da Dizze. Isso é importante você falar. Que nos revelam que podemos chegar a uma grande investigação. Tivemos casos já de pessoas que falam, poxa, meu vizinho cavou uma piscina e não colocou, fez um buracão enorme no quintal dele e não colocou a piscina. Achei que fosse pra uma piscina e não era pra piscina. Chegou lá e enchei a grande quantidade de drogas. Quer dizer que o cara vai num terreno, ele cava lá um espaço pra se colocar uma piscina, todo mundo, né? Porque vizinho, todo mundo vai lá, conversa e tal. Quer dizer, não era nada pra aquilo, era pra guardar droga, então. Então, assim, às vezes um pequeno, exatamente. Foi um caso bastante emblemático até há alguns anos. Então, a pessoa falou assim, olha, achei estranho, passei lá, ele falou que estava colocando piscina e não colocou. Então, assim, isso tudo às vezes leva, às vezes, a uma grande apreensão de drogas. Ou fala, poxa, passa um telefone pra nós, a gente consegue, começa a investigar, inicia-se aí uma grande investigação. E, às vezes, ela não para dali. A gente tem uma cadeia de investigações a partir, às vezes, de uma pequena informação. De um caso a gente vai pra outro, que vai pra outro, sempre garantindo o quê? Que, de forma alguma, nem o advogado da outra parte sabe de que forma realmente iniciou-se a investigação, de onde veio a informação. Isso é importante até pra gente garantir o anonimato e pedir cada vez mais a colaboração de vocês. Enquanto o doutor Jorge está falando, nós estamos mostrando o último caso também, que foi uma grande apreensão. A gente sempre fala aqui, né, doutor, porque, assim, semana passada nós mostramos, gente que estava em outra região, droga vinha pra cá. Aí, pessoas que são apreendidas, que vêm de outro estado, muitas vezes a droga vem pra cá também. A gente percebe que Ribeirão Preto é um manto, enfim, vem muita droga pra cá por essa rota que a gente está conhecendo, como essa tal da Rota Caipira, por exemplo. Isso faz muito sentido e por isso que a polícia precisa estar atenta a tudo isso. Exatamente. Ribeirão, às vezes, funciona como um polo, às vezes, distribuidor. Até pelas proximidades de rodovia, o ponto estratégico que fica com Minas Gerais ou até de passagem pra outros estados. E a gente consegue fazer grandes apreensões de drogas que apenas iriam passar por aqui ou ficar apenas um breve período. Ou uma droga, um caminhão que, de repente, encosta, às vezes, num posto de dormitório. E a gente consegue fazer apreensões nesse sentido. Então, a gente tem aí já um histórico já de grandes apreensões, de grandes prisões, operações envolvendo diversas pessoas que remeteriam drogas pros diversos lugares, assim, do Brasil, inclusive. Tivemos aí operações que a gente intitulou de 016, porque a pessoa aqui de Ribeirão Preto fornecia toda a região 016. Depois, diversas cidades, Serrana, Jabuticabau, Jarginópolis. Então, através de uma pessoa, a gente conseguiu prender diversos traficantes em diversas cidades aqui da região. Ou seja, Ribeirão Preto, sim, é um polo que, às vezes, acaba distribuindo grande quantidade de drogas pra outras cidades ao redor. Tá. E por isso que nós estamos aqui. O doutor tá pedindo até a colaboração pras pessoas é que façam denúncia mesmo, né? Doutor, eu sei que a gente não vai falar sobre dados estatísticos, mas dá pra já ter um parâmetro, por exemplo, em comparação ao ano passado? Você já tem essa impressão? Ou ainda não dá pra gente dizer se teve mais droga apreendida esse ano do que o ano passado? Não, Pagliano, isso aí, efetivamente, a gente não fez esse balanço, né? Tivemos aí, praticamente todo mês, estamos tendo grandes apreensões nesse ano de 2022, apreensões significativas, ou quando... Porque a maconha em si, ela é bem volumosa, né? Quando temos apreensões de maconha, isso é um maior volume até que de cocaína. Só que lembrando que a cocaína, quando é apreendida, é um, eu digamos assim, é um valor muito maior. Tá? Então, assim, às vezes, a quantidade é menor, mas o prejuízo pro tráfico, às vezes, é muito maior. Então, assim, isso computa, assim, digamos assim, num prejuízo final ao traficante muito maior. Por exemplo, os dados da Secretaria de Segurança Pública que eles divulgam recentemente é de que nós tivemos 17% menos tráfico do que o ano passado, por exemplo. No período de janeiro a setembro, só pra gente ter um parâmetro. Mas isso também é relativo, de acordo com o que você está falando. Mas a apreensão de drogas, segundo a Secretaria, já falou que aumentou em 9,7%. Quer dizer, estamos falando em dados da Secretaria de Segurança Pública que deve pegar a Polícia Civil, Polícia Militar, o pessoal da rodoviária. Então, deu pra perceber que nesse período, realmente, a quantidade de drogas circulando é muito grande aqui na nossa região. Exatamente, a quantidade é grande e o ano ainda não acabou, né? As diligências da DISE e as investigações estão em andamento. Esperamos aí até o final do ano termos grandes apreensões e, digamos assim, aumentarmos ainda mais essa estatística da Secretaria de Segurança Pública. Doutor, pra gente poder finalizar, criatividade dos traficantes em esconder droga, o que você pode falar? Cada vez maiores, né? Temos aí os carros cofres, temos carros que são utilizados aí pra transporte de drogas, né? Motorista de aplicativo só esse ano, nós apreendemos aí seis veículos com mecanismos dispositivos que, através de combinações, ah, liga a seta, liga o ar-condicionado, abaixa o retrovisor, fecha a porta, liga o pisca-alerta e, de repente, um compartimento oculto se revela. Então, isso é uma técnica que a polícia já está conseguindo rastrear, já está conseguindo detectar e fizemos aí apreensões, os veículos são apreendidos e, posteriormente, até leiloados. Temos também diversas criatividades no sentido de tentar que os bandidos tentem colocar droga pra dentro dos presídios, né? Assistimos aí mais ao final de semana, né? Quando são as visitas aos presídios, a inovação, às vezes, dos traficantes em querer colocar droga dentro dos presídios. Só que hoje temos aí tecnologias já pra tentar, pra detectar essa droga. Lembrando também de uma, se perguntou de um exemplo, né, de uma quadrilha aqui de Ribeirão Preto que inovou também, tentando remeter droga sintética pro Brasil inteiro, através do Correios, né, e utilizava-se de colocar drogas em tênis. Só que esqueceram-se que Ribeirão Preto tem aí um mecanismo de raio-x, onde todas as mercadorias são, passam por esse raio-x e verificam, eventualmente, um conteúdo suspeito. Entendi. Isso é muito importante, tá vendo só? Tudo o conhecimento que a gente traz aqui quando a gente tem uma entrevista como essa. Doutor, quero te fazer um convite mais pro final do ano aí, já estamos praticamente, né, mas dezembro, se der tudo certo, a gente vir com uma estatística aí pra gente ver o quanto de droga que foi apreendida e falar um pouco mais sobre esse trabalho pra saber como é que a população pode colaborar. Combinado? Combinado, certamente, aí até o final do ano teremos novas apreensões, novos casos e vamos fechar o balanço aí do ano. Legal. Doutor, muito obrigado mais uma vez, um abraço pro doutor Adolfo lá e sucesso pra vocês aí. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado.